Você dança um forrozinho, Caco? É muito mal. Eu tenho que confessar, eu tenho que confessar. Agora, nesse final de semana, você sabe que foi a abertura do maior São João do mundo em Campina Grande. Eu fui pra lá e agora, Valéria Assunção, chega pra cá nessa conversa. Choveu muito, Valéria. A noite inteira do sábado, quando eu estive lá, mas isso não desanimou o pessoal, não. Tava todo mundo lá no passinho, dançando. É, o forrozeiro quer mais a se divertir, né? Até ajuda a esquentar o forró, eu acredito. O som do Triângulos, da Sanfone e da Zabumba abriu a programação no Parque do Povo pra comemorar os 30 anos de São João. O espaço ficou pequeno pra tanta gente. Olha, está apenas começando. Serão 31 dias de festa até o mês de julho. Um final de semana com muito arrastapé. Assim foi o início do São João em Campina Grande. Os fogos deixaram o céu colorido durante 25 minutos para anunciar que começava o maior São João do mundo. A decoração em todo o espaço da festa faz o visitante conhecer um pouco da cultura nordestina. O Parque do Povo ganhou cara nova. No palco principal, animação de cantores já bem conhecidos dos forrozeiros, como Flávio José e Dorival Dantas. Uma multidão compareceu à festa. Essa família de Pernambuco preferiu chegar mais cedo para evitar aperto na multidão. Veio logo cedo por quê? Amor das crianças, né? Porque com criança não pode ficar até tarde. Na noite do sábado, uma chuvinha fina que nem de longe tirou a animação do público. Olha a disposição de seu Antônio, aos 69 anos. Pra lá de animado. O segredo? Já faz tempo que eu danço, muito tempo. Tenho 18 anos, eu tenho 69. Vou fazer 70 anos para o meio. É o melhor São João do mundo aqui? É, o Brasil inteiro é Campina Grande. E se tem forró tocando nas ilhas, é sinônimo de salão cheio. E quem vem ao maior São João do mundo e não sabe dançar, não tem problema. Esse grupo de alunos resolve com aulas de dança para os turistas. A ideia de ensinar as pessoas a dançar surgiu dos 48 alunos do curso de formação de atores para vídeo. E por uma razão. Pra ajudar no curso de formação de atores, pra recadar curso, pra comprar material. Como câmera, mateminação, microfone e tem todas as coisas. E aí, como é que tá a procura? Rapaz, a procura agora, no início tava bem fraquinho, mas agora estourou. Quem tem interesse em aprender, ainda dá tempo. Afinal, o São João está só no começo. E arrasta pé não vai faltar. E aí, como é que tá a procura? Aabeth. E aí, como é que tá o56 de namorados? É que tenta a procura? Tchau, tchau, tchau. Tchau.